Olha aqui para a mamãe Não, ela já vai passar Ela vai dar a lata Ela vai tirar a lata Não sei não, meu amor Não sei não Não sei não Não sei não Eu vou tirar a a mano Tira a vaca Ahah Não, não vai estar Não, não vai estar E aí Cérale E aí Não tem o rosto dele parado, tá? Não tem o rosto dele parado, tá? Não tem o rosto dele parado, tá?